Fala povo, estamos aqui, cada um de sua casa, eu e Leymar de... Poxa, é um prazer recebê-lo aqui na minha casa novamente, cara, tô com saudade de você. Valeu, fi, é nóis. A gente tá longe, é... Leymar, como várias pessoas querem me abraçar, mas não pode. E a gente veio pra reagir a um vídeo diferente. Agora a gente fez uma compilação de vídeos de fingerstyle, só que dos alunos da primeira turma do curso de fingerstyle. Então a gente andou pedindo nas redes sociais aí, talvez você tenha visto, manda um vídeo pra gente, tocando música e tal, sei lá o quê. E a galera da equipe juntou esses vídeos, que a gente não podia ficar vendo demais, né, também, pra gente poder reagir aqui. Então agora é o nosso momento de dar feedback pra vocês. Inclusive, a primeira coisa que eu queria falar, agradecer a galera que tá lá na primeira turma do curso, que deu essa moral pra gente, que já acreditou, viu um tanto de gente que se matriculou, foi ótimo pra gente também. Então, obrigado. E agora vamos dar um pouquinho de feedback pra vocês, né? E vai ter turma nova, então se você tiver a fim de saber como funciona, eu tenho o link na descrição do vídeo aí, é só clicar, que tem todas as informações. Isso. Bora começar? Bora! Vamos começar a reagir agora, então, hein? Tá pronto, Leymar? Pronto, tá. Só apareceu um negócio aqui, um close já na mão direita aqui, ó. Quem vê close, não recorre. Então vamos ver o resultado aí. Produção, sapeque. Olha, quando eu tomo o lengão, vamos... Já começou com o exercício de cara, assim, ó. Pá! Esse foi o nome carinhoso que a gente deu pra essa música. A gente, né, Gustavo? A gente, lógico. Oh, muito legal. Tá tocando limpinho. Olha o som dos ligados, bonito. Dá pra ouvir todas as notas certinhas aqui, né? Dá pra ouvir todas as notas, o tempo tá bom. É uma música que já não é... Ela tem um swing, né? Então não é uma música que é tão quadradinha, assim, pra tocar. E boa pra trabalhar os ligados, né? Pra trabalhar pull-off, pra trabalhar hammer-on e... Tá tudo soando aqui. Fiquei legal pra caramba. E pra fazer essa condução, né? Que é mais blues, assim, também. E tem que associar a condução do polengar, mais... Polengar? Polengar. Que é mais assim, ó. Polengar. É o polengar polenguinho. O cara, polengar, assim, tem a marca do polenguinho, né? O cara, assim, ó. Polenguinho. Dedão cheio de queijo. Nossa, que horrível. É o João Paulo Vira. A produção falou aqui pra mim. Obrigado, produção. João Paulo Vira, parabéns, cara. Aí vai olhar, tipo, é o irmão dele, né, velho? Na outra mão. Bora pro próximo, produção? Agora chegou uma pessoa que tá mostrando a mão direita e a mão esquerda. E a cara? Esse amigo me lembrou um pouco o Jacob Collier, velho. Tá ligado? Sério? De olhar assim. Ah, eu achei um pouco parecido. É, pode ser. Aí começa a sair som de teclado, né? É, são de piano, violão. O cara toca assim, tem um vocalzão, né? Produção, depois olha pra gente o nome dele. O Rubens. Gosta de um game, né? Que eu sei. Ó, bonito, hein? Timbre bonito pra caramba. Essa música foi uma boa escolha de repertório também, porque essa música fica muito bonita no nylon, né? Muito legal. É, essa música, seguinte, ela não tá no curso, mas eu gravei um vídeo, né, pro canal mostrando como aprender um fingerstyle, como tirar uma música. E eu aprendi exatamente essa música. E uma coisa que a gente fica falando no curso, né? Que é de trabalhar a percepção, principalmente no conteúdo que eu coloquei no Telegram, né? Pra mostrar como que a gente faz a construção dos arranjos e tal. A gente sugeriu bastante pra galera de ouvir a música e aprender e ficar repetindo aquilo ali. Então, muito provavelmente, o Rubens pegou essa dica aí e foi direto no vídeo lá do The Last of Us. Ó, massa demais, véi. Achei o timbre bonito. Achei o violão bem afinadinho também, o que é bem legal. Gente, não se esqueçam, viu? De sempre conferir a afinação. Às vezes a gente é pego de surpresa. A gente já afinou o violão e pouquinho tempo depois o violão já mudou, vai gravar uma coisa e não fica tão legal. Você fica, nossa, não tô tocando tão bem e tal. Às vezes é só porque você não cuidou da afinação, viu? Rubens, parabéns, véi. Muito legal. Adorei, achei a escolha de repertório boa demais. Nossa, e essa música é linda. As trilhas do Last of Us são ótimas. Essa música é linda. Você viu que o Rubens, ele, tipo assim, acabou de tocar, ele só tirou o violão, né? Tipo assim, acabei, acertei. Parabéns, Rubens, legal demais. Produção, pode mandar o próximo. Olha, esse aí, ó, abriu o vídeo já. Tá parado, mas dá pra ver o violão todo, as duas mãos, inclusive posição dos ombros e tal. Tá sentado no sofá, relaxado. Então, primeira coisa, parabéns, véi. Parabéns porque... Gostei desse enquadramento aí, viu? Gostei desse enquadramento. Pois é, exatamente. Bem mais fácil de ver sua postura, de ver como você tá tocando e tal. Quero ver como você tá saindo. Esse amigo nosso é o Salomão Lucas. Vamos ver o Salomão Lucas tocar, então. Solta aí, Didi. Ah, ela aí. Aí ficou fácil. Finalmente uma que eu sei. Oh, repetiu. Já repetiu, né? Legal demais. Oh, muito legal, véi. Essa aí é a versão raiz de Baby Penguins, né? A versão do curso. Exatamente a versão. Essa é a Baby Penguins raiz, véi. Que é isso. Baby Penguins beta. Mano, eu tô achando muito legal. A primeira coisa que eu percebo, assim, vendo ele tocar, é que ele é muito atento, né? Tá dando uma atenção bem singular. Boa, Salomão. Oh, Salomão, parabéns, véi. Obrigado por ter escolhido essa música. Que bom que você gosta dela. E dá pra ver que ele é uma pessoa extremamente atenta. Que pra tocar ali, ele tá bem focado, assim, em posicionar a mão de uma maneira confortável. De acertar as notas direitinho, de tocar afinadinho. De deixar a melodia soando enquanto faz parte também, né? Porque as notas estão soando. Ela não tá aquela notinha curtinha que entra e some, assim. Ela tá soando. É legal ver também que nesse vídeo aí, uma coisa que eu acho bem sincera, assim, também, é ver que enquanto ele tá gravando esse vídeo, ele também tá estudando. Que ele tá focado ali em observar o que ele tá fazendo. E não só em fazer uma performance. Do tipo assim, olha aqui eu tocando e tá. Lógico que se a pessoa já estiver nessa situação e quiser tocar assim, caras e bocas e tal. Ou às vezes até tirar a atenção do instrumento e tocar. Pensando no som, né? Pensando no som, pra ter outra percepção sensorial. É muito legal, como se você fosse tocar num palco. Mas aqui o que eu tô achando mais bonito, assim, é que eu tô vendo ele num contexto de uma pessoa que tá estudando a música. E esse hábito de se gravar também é uma coisa que a gente fala no curso, né? De modo. Pra você ter um feedback. Com certeza, todo mundo que mandou o vídeo pra gente vai aproveitar o vídeo que gravou pra poder se avaliar. Perfeito. Fiquei muito orgulhoso. Adorei, Léo. Eu também. Na boa, né, velho? A gente tá onde a gente tá, assim, caminhando e no nível que a gente tá no status onde a gente tá. Porque a gente tem quantos anos que a gente grava vídeo, né? Muitos anos. Então acaba que a gente tem feedback das pessoas, de quem vê os vídeos no canal, de vocês mesmo. E nosso, assim, o tempo inteiro. Isso ajuda demais. A gente sabe qual que é o impacto disso na caminhada, né? Bão demais. Muito bom. Parabéns, Salomão. Top. Bora pro próximo produção. Ó, esse aqui já lançou o vídeo pra fazer. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Facilita o processo. E já produziu o vídeo. É mesmo. Tá rolando um efeito foco aqui, né, velho? Ixi, o que mudou? Ó. Olha lá. Vai. Não vou esmoveu. Não vou esmoveu. Que isso, mano? Ó, bonito o som, hein? Ó, foi só cuidado. Não, e a apertaçãozinha. Que isso? Não, não é? Não, não é demais. Ó, Léo, esse amigo aí é meio seu. Olha a mãozinha dele quando ele encaixa. Não é? Fui eu. Vamos tocar as cordas ali, olha só. Acho que alguém gosta do Léo aqui. Ó, que versão legal, velho. Muito legal. Ó. Mudou a melodia de região aí. O violão constrói legal, afinadinho também. Muito legal. Muito bom. Que... Ó. Ó. Só não bato palmas mais fortes que eu estouraria o áudio. Vamos estourar o áudio com palmas, né, que merece. É o Falco. Ó, acabou de chegar aqui a profissional falando. É o Faber, Faber. Parabéns, cara. Que isso? Faber. Ficou. Ó. Você inovou, né? A gente tem a versão de... É uma das músicas sugeridas do módulo de repertório do Kusty Fingerstyle, Pantera Cor-de-Rosa. Mas você fez um arranjo aí, diferenciado. Colocou um capo. É. Já desenvolvida, né? Legal demais. É o tapo do violão. Já colocou a melodia em regiões diferentes. Eu acho legal pra caramba ver que a pessoa pegou e expandiu, assim, a ideia do arranjo, né? Muito legal, de verdade. Mão encaixadinha. Vídeo bem filmado. Dá pra ver tudo que ele tá fazendo, assim, direitinho. Muito legal. Muito legal. Violão afinadinho também. Bora pro próximo, produção. Mais um dia, um novo vídeo. Vamos lá, Aleimarte. Manda aí. Para, produça. O que é isso, véi? Ô, véi. Os caras... Ué, véi. Mas tem alguma coisa errada aí. Esse é o João, véi. Do Taberno, mano. Que marmelada é essa, hein? O João é aluno do Kusty Fingerstyle, Fofão? O João toca 200 milhões de instrumentos, véi. Agora o João, que tem um tantasso de instrumentos. Foi por isso que eu tirei o violão de perto aqui. Sério, o João toca muitos instrumentos. Que isso, mano? Eu vejo ele tocando. Hurtgird, flauta, étnica. Tailandesa. Não sei o quê. E aí... Que isso, mano. Ô, João. Ô, João. Obrigado, cara. Pô. Obrigado por ser nosso aluno aí. Faça demais. Manda vir. Solta aí um ver quem tá tocando. Ah, ele tá tocando a música do Zé Wilker. Tosa, coen... É, ué. Geraldo, Zé Wilker. Tá tocando a música da série The Witcher. Massa demais. A gente gravou um cover dela, né? Aqui no canal. A gente gravou um cover. Foi um rolé, né? Foi um rolé. Foi um express com a... Peraí, peraí que eu tô ouvindo o João tocando. Só um minuto. Oh, desculpa. O que é isso, mano? Muito bom, velho. Que isso, João. Não sabia que você tocava violão assim, não. Então, queria saber se o João... Será que ele fez esse arranjo? Será que ele pegou esse arranjo em algum lugar, assim? Porque essa música... Também não sei. É. Essa não é uma música que a gente ensinou desse jeito no curso, né? A gente... Ela não faz parte do repertório do curso de fingerstyle, mas... É um arranjo bonito pra caramba. E a gente dá dicas, né? De construção de arranjo e tal. Amigo do Fofão, né, velho? O cara já pegou o som ali, já mandou um microfone, já mandou um violonzaço e pá! Compartilha do gosto rural pelo timbre da casca da madeira. Bom pra caramba. Oh, ficou muito legal mesmo, velho. Parabéns, João. Muito legal. E é uma coisa que eu tô vendo que, tipo assim, nó... Tá valendo muito a pena, porque o João é um cara muito musical, mas ele não tocava violão assim há pouco tempo atrás. Capotrache bonitão. Legal demais. Vamos ver. É, é um capotrache bonitão. O cara ficou feliz, né? Veio, 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 peguei o cara, eu fiquei com medo. Ó, você tá dançando com a música. É. Tá igual eu, cara. Ah, legal, legal esses slides. Ó, rolou uma variação aí, hein? Massa demais. Oh, uma coisa que eu queria falar, a galera pergunta demais isso, demais, demais, demais. Dá pra tocar fingerstyle no violão de nylon? Dá pra tocar fingerstyle no violão de aço? Gente, o violão de nylon, ele atende uma parte gigante do repertório. Tem coisas que tem mais a ver com o violão de aço, tem outras coisas que tem mais a ver com o violão de nylon. Geralmente, a gente toca no violão de aço, eu e o Léo, esse tipo de coisa. Porque a referência que a gente tem, de estilo, dos músicos, Wagner, tá tocando aqui com o violão de nylon, afinado também, bem legal, som legal, tudo a ver com a música. E é uma questão só de você adaptar isso pra natureza do seu violão de nylon, de aço, cada um vai ter um jeitinho de você interpretar e tocar e ficar bonito. Não te limita a ter um violão de nylon, um violão de aço, pelo contrário. Mas ela é ensinada no Costinger, sabe, como um exercício, né, em dó, ela só não tem um capotrache, mas ele pegou, ousou, colocou o capo aí e fez a versão parecida com a música que se tornou Baby Penguins aí. Muito obrigado, Wagner. Legal demais você ter conhecido a música aí. Eu adorei, no jeito do Wagner tocar, ele tá curtindo a música. É, aqui, ó. É, tá empolgado, tá tocando e tá dançando, exatamente. E também tá aí, puxou o andamento e tá satisfeito tocando a música, velho. Isso é bom demais. Isso deixa a gente feliz porque o cara, deu pra ver que o cara gostou da música, né, tá empolgado ele tocando e ele já tá dominando a música também. Então ele tá naquele ponto também de ir lapidando, de ir entendendo cada vez mais o instrumento e tá curtindo ao mesmo tempo, velho. Pô, isso aí é tudo de bom, né? É isso aí, turma. Esses foram os vídeos que a gente recebeu. Eu confesso que eu fiquei muito satisfeito de ver que a turma tá estudando e a gente ficou satisfeito demais. Bom, tô falando por mim aqui, mas eu imagino que o Fofão também tenha ficado. De ver que a galera estudou, que a galera se comprometeu aí. E estão ansiosos pra receber mais vídeos da turma aí, pra ver como que tá esse andamento aí. Ô, eu amei, velho. Eu amei. Acho que a galera ter gostado das músicas, do miolinho do curso, tipo Baby Penguins mesmo, que foi uma música que ficou muito bonita. Parabéns, por sinal. E ver a galera tocando assim, desenvolvendo, é bom demais. E a ideia do curso é essa, né? A gente fez ele pra galera começar no Fingerstyle, estudar bem, desenvolver com calma. Não é pra ser um negócio atrapalhado e nem pra ficar se mostrando assim, né? Pra galera evoluir de verdade. Fiquei bem satisfeito, fiquei bem feliz, bem orgulhoso de vocês. Parabéns, povo. É isso aí. E pra saber informações sobre a próxima turma, link na descrição do vídeo aqui, é só clicar que tá tudo lá. Beleza? Tchau pra vocês. Obrigado, povo. Vem com nós.